Espera, o que tá acontecendo aqui? Ah, este é o Marechal, e estamos na Proclamação da República. Diz aí, você sabe o que aconteceu com o Brasil depois de se tornar uma república? Se ficou na dúvida, não tem problema, porque neste vídeo vamos falar sobre a Primeira República do Brasil. Antes de começarmos esta viagem, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar estudando com a gente. Agora, voltemos à cena. Proclamação da República. Este acontecimento deu início à República no Brasil, e a primeira fase deste período é chamada de República Velha, ou Primeira República, que foi do ano de 1889 até 1930. Como se trata de 41 anos, podemos dividir este período em dois momentos, República da Espada e Oligárquica. República da Espada. Por que este nome? Recebeu este nome porque os primeiros presidentes do país foram militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. No dia 15 de novembro de 1889, aconteceu o golpe militar, e no dia seguinte foi organizado um governo provisório chefiado por Deodoro, que ficou encarregado de dirigir o país até uma nova Constituição ser elaborada. A Constituição Republicana foi promulgada em fevereiro de 1891, e o Congresso elegeu Marechal Deodoro da Fonseca como o primeiro presidente do Brasil. E seu vice, Floriano Peixoto. Mas então, começou a disputa acirrada. Havia muitas divergências entre civis e militares, e também uma forte oposição ao governo. E vejam só, em novembro, Deodoro dissolveu o Congresso, que rapidamente deu um contra-golpe nele. Por isso, Deodoro renunciou ao poder. Mesmo a Constituição exigindo que, em casos de renúncia, deveria haver novas eleições, Floriano decidiu por si só assumir o poder e se tornou presidente. Durante estas disputas, aconteceram diversas revoltas no país. Inclusive, em uma delas, a Revolta da Armada, morreram mais de 10 mil pessoas. É, pelo jeito, foi um período bem complicado. E por causa da força utilizada, Floriano recebeu o apelido de Marechal de Ferro. Que medo! Mas, como ele não era considerado um presidente eleito de forma legítima, não teve apoio suficiente e terminou o seu mandato pondo um fim à República da Espada. Com isso, começamos o segundo período da República Velha, conhecido como República Oligárquica, que foi de 1894 até 1930. E você, sabe por que recebeu este nome? A palavra oligarquia significa governo de poucos. E justamente este foi um período governado por uma minoria, a aristocracia dos fazendeiros. Ou seja, os donos da grana naquela época. A maioria dos presidentes desse período eram paulistas do Partido Republicano Paulista ou mineiros do Partido Republicano Mineiro. Este domínio ficou conhecido como Política do Café com Leite, fazendo uma alusão às maiores riquezas geradas nestes dois estados, o café e o leite. O primeiro presidente civil eleito, depois do governo de Marechal Floriano Peixoto, foi Prudente de Moraes, que recebeu apoio da oligarquia cafeeira paulista. Ele governou de 1894 a 1898. Depois foi substituído por Campos Salles, do mesmo partido. E este período teve características bem marcantes e polêmicas. Os presidentes eleitos usavam sua influência política para beneficiar os cafeicultores e garantir a sua permanência no poder. Então era importante criar alianças estaduais, como foi a Política dos Governadores. Uma espécie de acordo entre governo federal e governo dos estados, com troca de favores para as elites locais, que por sua vez era dominada por famílias nobres e muitas vezes comandadas por coronéis. Por isso, esse movimento ficou conhecido como coronelismo. Em troca, essa elite local assegurava o resultado eleitoral através de fraudes e abusos eleitorais, como foi o voto de cabresto, que procurava garantir votos por meio do uso da força e do clientelismo, uma prática de troca de favores por votos. Com este cenário de relações políticas, digamos, complicadas, era de se esperar que este período não fosse tranquilo e surgissem muitas revoltas. Dentre as revoltas mais marcantes deste período, podemos citar Guerra dos Canudos, considerado o maior movimento de resistência à opressão dos grandes proprietários rurais. Revolta da vacina, onde o combate à varíola e o projeto de reurbanização deixou muitas pessoas desabrigadas. Revolta da chibata, que aconteceu dentro da marinha contra castigos, baixos salários e péssimas condições de trabalho. E Guerra do Contestado, que lutava contra a construção de uma estrada de ferro que causou grandes problemas sociais. No período da República Oligárquica, de 1894 até 1930, tivemos 13 presidentes. E se você quiser um resumo do trabalho de cada um deles, acesse o link aqui na descrição, combinado? Durante este período, além dos acontecimentos locais, tivemos momentos históricos de tirar o fôlego no mundo. Como a Primeira Guerra Mundial, o maior período de imigração no Brasil, com a venda de mais de 3 milhões de estrangeiros de diversos países. E também a crise de 1929 nos Estados Unidos, que afetou a economia global. Aconteceram muitas coisas durante este tempo, hein? Mas quando foi que a República Oligárquica chegou ao fim? Eu já vou te contar. Mas primeiro, precisamos saber o que fez ela entrar em crise. No governo de Epitácio Pessoa, a insatisfação com a política do café com leite aumentou bastante. E aconteceu a Revolta do Forte de Copacabana, considerada a primeira revolta do movimento tenentista. Este movimento resultou na morte de militares e civis e fez com que o presidente sucessor, Arthur Bernardes, governasse o país em estado de sítio, crise econômica, inflação e queda das importações. Então, chegou o presidente Washington Luiz, que lidou com estas questões. Mas ao fim do seu governo, ao invés de apoiar um candidato mineiro nas eleições, apoiou um paulista, Júlio Prestes. Irritado, o governador de Minas colocou nas eleições Getúlio Vargas, que perdeu. Em resposta, a Aliança Liberal e o governo mineiro alegaram que houve fraude nas eleições. E o caos se instaurou. No fim desta história, Vargas, através de um golpe de estado, conquistou o cargo, pondo um fim na política do café com leite. Com isso, chegou o fim da Primeira República. E o cenário político do Brasil sofreu uma grande mudança através do governo de Getúlio Vargas. Mas isso é assunto para outro vídeo que você pode conferir através do link acima. E aí, anotou tudo? Neste vídeo, conhecemos o período após a Proclamação da República, conhecido como República Velha ou Primeira República. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhe com seus amigos e professores. Tá afim de mais detalhes sobre este tema? Acesse o todamateria.com.br através do link na descrição. E bom estudo! Ficamos por aqui e até a próxima! Até a próxima! Tchau, tchau.